Olá pessoal, bom dia! Como diz a minha netinha Isadora, Isadora Gabriela, olá galerinha do meu canal! Então vamos parabenizar as crianças, tá chegando o Natal, né? A festa do Natal, Papai Noel. Quem é o primeiro que vai aparecer aqui hoje? No dia desse foi o Bidu, que apareceu aqui em primeiro lugar. Vamos ver hoje, quem é que aparece? Santo, faz aí o meu iPad. Os aniversários do dia hoje, hoje eu acordei cedo, de bom humor, meu bom humor hoje foi maior do que nos outros dias. Impressionante, todos os dias eu acordo de bom humor, feliz da vida, agradeço a Deus por estar vivo, rezo, peço paz, saúde, felicidade, rezo por quem já morreu, pelos meus pais, meus sogros, né? E por todos os amigos que já se foram e agradecendo a Deus e tendo expectativa de melhoras em nossa vida, melhor em todos os sentidos. Aí hoje eu fui ver aqui a lista dos aniversários antes do dia. Alessandra Chimenez, a protetora dos animais. Doutor Wagner Jorge, tá aí o pessoal lá do Maracanãú, Alessandra de Maracanãú, professora de Maracanãú. Doutor Wagner Jorge, delegado de Maracanãú. Doutor Wagner Jorge, já curtiu o vídeo? Curta aí também, Alessandra. E cadê o Mardone Almeida, o Pérola Negra dos Tribunais, que é o guardião de Maracanãú também. Maracanãú tá em alta, beijos aí pro povo de Maracanãú. Beijos, beijos, Alessandra, um coraçãozinho aí, já colocou. Muito obrigado, muito obrigado, muita paz, muita saúde, feliz Natal, próspero ano novo para todo mundo. Então, como eu estava dizendo, aqui estão os aniversariantes do dia hoje. Meu amigo Austin Pinheiro, Teodulfo Magalhães, Maurino. Daqui a pouco vou mostrar o resto. Rapaz, são muitos, são muitos, são muitos hoje, viu? São, é o hoste, mais 10 pessoas aqui. Aí, como eu estava dizendo, doutor Wagner, quem ajuda, quem madruga, Deus ajuda, né? Delegado que levanta cedo, vai trabalhar cedo, Deus ajuda, né? E delegado tem direito a folga também, se tiver de folga. Aí, eu fiz um vídeo aqui, 10 minutos. 10 minutos. Eu não me acabei de fazer vídeo longo, não. Não quero nem saber. Outro dia, eu fiz aqui as 10, as 15 maiores despesas para os advogados em início de carreira. Deu 15 minutos. O vídeo está com 40 mil visualizações. 40 mil visualizações. Sandra, me dá uma caneta aí, que eu vou anotar aqui, que depois eu vou passar esse vídeo aqui. Me dá uma caneta aí, Sandra. Eu vou até fazer outro vídeo. Aproveitar, eu estou pedindo aqui uma caneta da minha assistente de produção. Sandra Diniz. Se ela não trouxer essa caneta em um minuto, eu vou contratar outra pessoa. Aí, Sandra, o nome doce. O nome doce. Sandra, Alessandra, Alexandra, Alexandra. O nome doce. Agora, o nome que eu não gosto é Wagner, Mardonio, Fábio, Paulo. Eu não gosto, não. O nome de mulher é bom, né? Hein, doutor Wagner? Alessandra, Sandra, hein, Zezé, Dona Zezé. Cadê a Dona Zezé? Eu vou colocar aqui, colocar aqui que eu vou, agora eu vou escrever aqui. Eu vou organizar essa televisão. TV Direita, Legalidade no Ar. Eu vou organizar o que eu disser aqui agora, eu sempre cumpro o que eu digo. Mas eu vou organizar bem direitinho aqui. Eu vou passar esse vídeo. Vou passar esse vídeo daqui a pouco aqui. Vídeo. Se eu não passar nesse live, é live, né? Luiz Carlos Pinheiro Bastos. Meu xará. Alessandra, bom dia, nobre e querido amigo. Bom dia, bom dia. Luiz Carlos. Olha aí, Luiz com Z. É, esse aqui é o Luiz. Então, o vídeo. As 15 despesas que eu vou fazer outro vídeo. Vou aproveitar agora as férias do advogado, que eu tô de férias. Férias dos advogados. Eu vou aproveitar agora as minhas férias e vou gravar outro vídeo. As 15 dificuldades dos advogados em início de carreira. Então, esse vídeo tem 15 minutos dos advogados em início de carreira. Tem 15 minutos. 40 mil visualizações. Então, quer dizer, quando o assunto é interessante e tá dentro lá da pauta, do público e tal, o pessoal assiste mesmo. O pessoal assiste mesmo, né? Agora, os vídeos que eu estou fazendo aqui, para o vídeo, parabéns. O que você acha, Alessandra? No dia do seu aniversário, eu vou fazer um vídeo aqui lhe dando os parabéns. Não é bom não? Incluir você na relação. Parabéns, Alessandra. Parabéns, Luiz Carlos Pinheiro. Parabéns, Wagner. Fica registrado aí, para o Facebook, né? O mundo todo vendo. Todo mundo lhe parabenizando. Alessandra, 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 Alessandra. Aí eu estou fazendo. Eu criei aqui o vídeo parabéns. Já conhece o vídeo parabéns? Gostou? Deu valor? Aqui no vídeo parabéns. Eu estou tendo a oportunidade de parabenizar todos os meus amigos do Facebook que estão fazendo aniversário na data de hoje. A Sandra Albuquerque, olha aí. Falou em Sandra, rapaz, o nome doce. O nome doce. É Sandra, Alessandra, Sandra Diniz, Sandra Albuquerque. O nome doce. O nome doce. Então, estamos aqui começando essa manhã, agradabilíssima de sexta-feira, na companhia desses colegas maravilhosos. Doutor Wagner Borges, já curtiu o vídeo aí do feliz aniversário. E hoje está aqui, os aniversariantes do dia aqui, colegas nossos da adfocacia, doutor Teodulfo, doutor Austro Pinheiro. E foi o que eu fiz aqui. Eu já fiz o vídeo aqui, parabenizando aqui os colegas, os amigos do coração. Levantei cedo, seis horas eu coloquei os pés para fora da cama. E a Sandra querendo dormir, eu digo, mulher levanta, vai fazer o café, pelo amor de Deus. Dormir, deixa para dormir quando anoitecer. Aí, quando anoitece, ela quer ficar no Facebook até meia-noite. Aí eu fiz aqui o vídeo, né? Fiz aqui o vídeo. Fiz aqui o vídeo. Coloquei aqui na minha conta, aqui no Facebook. Já está subindo aqui para a minha conta no YouTube. Já vai para a TV Direito, a legalidade no ar. E é isso aí. Parabenizando os amigos, os amigos do coração, os colegas de profissão. Vamos ver aqui o vídeo, ver se ficou legal aqui. Bora botar som. Olá, meus amigos do Facebook. Vamos acordar nesta sexta-feira, dia 22 de dezembro, Natal chegando. O ano se acabando e a gente aqui agradecendo a Deus por ter chegado aqui. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado. Muito obrigado por nossa saúde, nossa felicidade, nossa alegria em estar aqui convivendo com vocês. Sendo amado, amando as pessoas. E nesta década, neste início de século, nós temos aí essa arma. Uma arma para o bem. Uma arma para o bem. Que é a internet. Vamos utilizar a internet para mudar o Brasil. Temos aí o Facebook, as redes sociais. Para a gente conhecer pessoas. Para a gente ficar conhecido por mais pessoas. Para a gente aumentar as nossas amizades. Amigos aqui em Fortaleza, no Ceará todo, no Nordeste, no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa. No mundo todo. No mundo todo. Então, vamos utilizar essas redes sociais para o bem, para a paz, para o amor. Até na política. Até na política. Até na política. Para mudar a política. Levar a política para o bem. Não sou candidato. Sou cidadão, hein? Hashtag não sou candidato. Sou cidadão. Mas, como cidadão, aí nós temos que lutar por uma política decente, que traga benefícios para o nosso povo. Para a nossa saúde, para a nossa saúde, para a nossa saúde, para a nossa saúde, renovação, acabar com os vícios da política, acabar com os cabintos de emprego, concurso público para o Supremo. Concurso público para o Supremo e para os tribunais de contas da União dos Estados e dos Municípios. Então, essa é a minha proposta. Este é o meu convite. Vamos utilizar a internet para mudar o Brasil. E hoje aqui, dia 22 de dezembro de 2017, advogados de férias. Hoje nós não temos o almoço das sextas, viu, doutor Teodulfo? Hoje não temos, doutor Mardônio. Pérola negra. Mas temos aqui os colegas aniversariando, colegas advogados, colegas advogadas. Tem gente também que não é advogado, que são meus amigos aqui. E eu vou mostrar tudo isso. Tem gente aparecendo aqui. Olha o doutor Teodulfo aqui. Doutor Teodulfo Magalhães. Doutor Washington Pinheiro, primeiro da lista. Doutor Washington Pinheiro, doido por Rio, doido por ele. Ele doido pela Sandra e é sonhando por ele. Nosso amigo, advogado, conselheiro da UAB do Ceará. Doutor Ana Maria Maria, eu não fico com ciúmes não, viu? Outro dia eu dei os seus parabéns aqui, viu? Doutor Washington Pinheiro é nosso também. É um patrimônio da advogacia cearense. Então, em nome do doutor Washington Pinheiro, esse grande advogado, participante da nossa Óbito de Advogados do Brasil, eu saúdo aqui a todos os aniversariantes de hoje no Facebook, nossos amigos e a todos os advogados de Fortaleza, do Ceará e do Brasil. Advogados e advogadas. Então, Washington Pinheiro, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, que você continue sendo esta pessoa maravilhosa. esta contribuição que você dá para a Óbito dos Advogados do Brasil é uma contribuição fantástica, grande advogado, ético, decente, participativo, como todos os nossos amigos são e devemos ser. Então, feliz aniversário, Washington Pinheiro. Aniversário também deste grande advogado, doutor Teodulfo Magalhães, que criou conosco o Almoço das Sextas. Doutor Teodulfo Magalhães, procurador aposentado do IPEC, advogado participativo, advogado aguerrido, ético, decente, um defensor das nossas prerrogativas, é o grande Teodulfo Magalhães. Meus parabéns, Teodulfo. Então, são duas pessoas aqui fantásticas, e eu não posso ir falando das qualidades de todo mundo, que são inúmeras. Senão, esse vídeo vai ficar um vídeo de meia hora. Então, tem outros colegas advogados aqui, como o Maurino Clemente, jurista também, que está aqui na nossa lista, e que a gente vai aqui parabenizando a todos. Está aqui ele, doutor Maurino Clemente. Feliz aniversário. Muito obrigado pela sua amizade no Facebook. Obrigado por estar aqui acompanhando as nossas postagens. Aniversariando também. Nielis de Oliveira Pinheiro. Feliz aniversário, Nielis. Feliz aniversário. Muitos anos de vida, muita paz, muita prosperidade. Estênio Gonçalves, meu grande colega advogado. Uma fera no direito do trabalho também. Estênio Gonçalves, feliz aniversário. Anneli Magalhães, feliz aniversário também. Minha amiga do Facebook. Paula Cristina Gonçalves Freitas. Aniversariando do dia. Feliz aniversário também, Paula. Paula Cristina. E aqui aniversariando também. Deixa eu ver aqui. Bora ver aqui. Opa, deu tilt aqui. Opa, cadê? Volta. Voltando. Aqui. Olha aqui o Magalhães. Magalhães. A Paula Cristina. E o Magalhães. 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 O Homem dos Mares. E aqui uma colega muito especial também. Jurista. Trabalha no fórum. Meus parabéns aí para esta nossa grande servidora do fórum. Closbeiro de Laca, aqui em Fortaleza. A Ana Marta. A Ana Marta só tem aqui um probleminha aqui. Eu não vou me arriscar a pronunciar o nome dela. Porque parece que é alemão. O rapaz, ela já me falou isso de ser aqui. Não é nacional. Não é brasileiro. Eu não vou nem pronunciar, não. Ana Paula. Está aqui ela. Feliz aniversário. Servidora atenciosa. De primeira. Que trata todo mundo muito bem. Um exemplo de atendimento. De pessoa humana. Outro dia eu encontrei com ela e a mãe dela. Que pareciam duas irmãs. Cada um mais bonita do que a outra. Cada um mais jovem do que a outra. Então, Ana Marta. Meus parabéns. Feliz aniversário. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Um exemplo de servidora do fórum Closbeiro de Laca. Nota 10. Nota 10. Então, continuando aqui. Temos aqui o Jonas Henrique Alves. Está mostrando aqui só no pescoço para baixo. Bela gravata, Jonas. Jonas, feliz aniversário. Muitos anos de vida. E, por último, temos aí o Gleudson Rodrigues. Gleudson Rodrigues. Esse aqui não mostrou nem a cara, viu, Jonas? O Jonas mostrou só a gravata. E o Gleudson não mostrou nem a cara. Está aqui. Gleudson Rodrigues. Mas é jurista também. É advogado. Tem o cinto da idade de capacitação. Então, feliz aniversário também, Gleudson. Então, feliz aniversário para todos vocês. Estão aí. Gleudson Rodrigues. Jonas Henrique. Ana Marta, servidora do fórum. MacGyver. MacGyver. Eu assisti aqui MacGyver. Gleudson Rodrigues. É, Paula Cristina. Paula Cristina. Ameline Magalhães. Estênio Gonçalves. Cadê o Estênio Gonçalves? Cadê o Estênio Gonçalves? Está passando por aqui, está passando por aqui, está aqui. Ameline. Estênio Gonçalves. Faz um pé de entrada aqui. Eu vou ver o que é. Mielis. Mielis do Oliveira Pinheiro. Maurinho Clemente, que sempre participa aqui do nosso Facebook. Sempre comenta, sempre participa. E Andulfo Bagalhães, o homem do almoço das Sextas. E esta figura especial, maravilhosa, gente fina, nota 10, que é o meu amigo de longas datas, o grande advogado Washington Pinheiro. Então, este aqui é o vídeo parabéns. É o vídeo aniversário. Vídeo parabéns. E eu estou te desejando tudo de bom na tua vida. Na vida de vocês. Deus na frente. Deus te protegendo. Protegendo a você, a sua família, aos seus parentes, aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus colegas do trabalho. Deus sempre com a mão na frente. Te dando toda a saúde do mundo. Toda a paz. Se você tiver algum probleminha de saúde, médico, remédio, repouso, e muita fé em Deus, em primeiro lugar, você vai ficar bom, você vai se recuperar. Então, feliz aniversário a todos. Obrigado aqui pela nossa amizade no Facebook. Nós não podemos deixar de desejar, numa época dessa, um feliz Natal, um ano novo para todo mundo. Quem curtir e compartilhar, está participando aqui dessa festa. Feliz aniversário, parabéns, obrigado por tudo. Pois é, então, este foi o nosso vídeo parabéns de hoje, 22 de dezembro de 2017. Em 2017, nós estamos a três dias do Natal. Dr. Walter, muito obrigado a todos vocês que curtiram aqui o vídeo, que parabenizaram aqui aos amigos, aos aniversariantes do dia, o André Paim assistindo, o Celso Malerba, Valdemísio Guedes, um abração aí no Paulo, Valdemísio. A todos aí do escritório, ao Santiago, Sandra Diniz, Walter Oslen, Ney Rocha, grande orador, Sandra Buquerque, Alessandra, Luiz Carlos Pinheiro, Wagner Jorge, e a mais a todas as pessoas que passaram por aqui e que curtiram o vídeo, que não deu tempo eu ver aqui para agradecer. Eu vou depois fazer um outro ao vivo e colocar o vídeo ali que eu disse que ia colocar, das 15 dificuldades dos advogados em início de carreira. E aqui desejar para vocês tudo de bom, tudo de bom na vida de vocês. Alessandra, 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 Chimenez, Wagner, Luiz Carlos, Sandra Buquerque, Sandra Diniz, Ney, Ney Rocha, Walter, Valdemísio, Guedes, Celso, André Paim. Paz, saúde, alegria, prosperidade, felicidades, tudo de bom para vocês, para os familiares, para os filhos, para os amigos, para todo mundo. Beijos no coração.